O fim do ano tá chegando, 2022 é ano eleitoral, e você, tá preparado pra essa disputa? E você que não vai concorrer 2022, mas vai concorrer 2024, já começou, já tá caminhando rumo à vitória? Olha, se você ainda não começou, hoje eu preparei um especial de final de ano, uma retrospectiva igual a da Globo, bem mais bonito, afinal sou eu que tô apresentando e não o véio do Chico Pinheiro, pra falar pra você sobre as melhores aulas que eu dei aqui nesse ano no meu canal do YouTube, pra você pegar ou aqui embaixo, ou aqui mesmo na tela, e realmente começar sabendo tudo, tudo que dá pra saber sobre marketing político e marketing político digital, e essa aula retrospectiva começa agora! Mas antes, deixe o seu like pra que no ano que vem, ou ainda esse ano, eu continue com mais aulas qualificadas como as que eu apresentei nesse ano, inscreva-se no canal pra dar uma força pro amiguinho aqui, e deixe seu comentário sobre as aulas que eu vou indicar aqui, que foram as melhores aulas desse ano, de 2021, pra você aprender sobre marketing político. A primeira aula que eu te indico, é uma que eu falei sobre a diferença entre a eleição pra vereador, e a eleição pra deputado, a eleição de 2022, e a eleição de 2024, o que que um tem que fazer diferente do que o outro precisa fazer? Como ganhar a eleição pra deputado? Foi sobre isso que eu falei nessa aula, que tá aqui, e que tá aqui embaixo, e você que vai ser candidato a deputado em 2022, não pode perder! Outra aula muito importante, que eu dei esse ano, inclusive é mais recente, é como editar vídeos pra suas redes sociais. É uma aula completa, com tela, mostrando tudo que você precisa saber, pra editar vídeos profissionais, com legenda, melhorando as cores, num aplicativo gratuito, que é o CapCut. Essa aula, que vai mudar a forma como seus vídeos saem nas suas redes sociais, tá aqui, e tá aqui, e você também não pode perder, se você quiser ter os melhores vídeos, pra sua campanha, sem gastar nada, e de forma fácil. Nessa aula eu explico passo a passo, como você pega um vídeo ruim, e transforma num vídeo profissa. A terceira aula que eu indico, é tão boa, que eu tô pensando até em cobrar por ela, porque eu explico tudo, tudo, passo a passo, como fazer impulsionamento, anúncios políticos, no Facebook e no Instagram, desde o passo da autentificação do perfil, até a criação de rótulos, e passando pela produção do próprio anúncio, pela criação das campanhas, dos anúncios, e assim, tem cursos caríssimos aí, pra vender, que só falam sobre isso, e eu dei essa aula gratuitamente, aqui e aqui, e você pode conferir essa aula, e não perder, pra que você possa fazer anúncios na sua campanha, de forma profissional, dentro da lei, e melhor, sem gastar nada, pra aprender, você só vai poder, só vai ter que investir nos anúncios, mas não é tanto dinheiro assim, quantos, como muitos cursos, cobram por aí, só pra ensinar isso, só isso, e essa aula gratuita, que eu dei aqui esse ano, e que você também não pode perder, porque é tela a tela, passo a passo, pra fazer anúncios, nas redes sociais, anúncios políticos. Outra aula imperdível que eu dei aqui, é como começar a sua campanha, ou seja, o planejamento da sua campanha, como você pode dar os passos iniciais, pra iniciar a sua carreira política, principalmente no marketing político digital, é uma aula completa, sobre planejamento, sobre construção, e assim, é imperdível mesmo, então foi outra aula que eu dei esse ano, que está aqui e aqui, que você também, não pode perder. Mais uma aula que eu dei também esse ano, muito importante, é sobre criação de slogans, muitos candidatos, tem dúvidas, não conseguem, não conseguem entender, como é que funciona a criação de um slogan, eu dei essa aula aqui, explicando, inclusive trazendo uma fórmula que eu uso, pra criação de slogan, uma fórmula técnica, e muito fácil de você entender, como é que você pode criar o seu slogan de campanha, um slogan legal, um slogan competente, eficiente, e assim, seguindo alguns passos, então essa aula sobre criação de slogan, que está aqui, e está aqui, também é imperdível, pra quem quer ter o melhor slogan, pra próxima eleição. E por último, pra quem não sabe o que postar nas redes, o que colocar, como colocar, o que fazer na campanha, o que que posta lá, e o que não posta, eu trouxe três ideias, pra sua campanha eleitoral, nas redes sociais, três ideias de conteúdos prontos, pra você postar nas suas redes, foi uma aula que eu dei aqui, e aqui, que também você, pode conferir, e ter ideias, pra saber o que que você posta, o que não posta, como posta, ou como não posta, ideias na prática, outra aula assim, que, olha, eu assim, não fui, não é porque eu que fiz a aula, mas uma baita aula, pra quem quer, realmente, não tem uma ideia do que, do que postar, passar a ter a ideia do que postar, então você também não pode perder, essa aula. É isso, eu espero que eu tenha te ajudado, feita essa retrospectiva de 2021, com as melhores aulas que eu trouxe aqui, eu trouxe outras aulas, uma por semana, aulas diferentes pra você, mas eu indico essas, e espero te ajudar, espero que essas aulas, você que não assistiu, que perdeu alguma, e que tá aí, na boca do gol, pra começar a sua campanha, possa ver essas aulas, resgatar, e aprender mais, e começar do jeito certo, fazer marketing político, da maneira correta, mas pra isso, pra que mais aulas, como essa que eu indiquei, continue, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, nesse vídeo aqui, pra que mais pessoas, vejam essas aulas, e, sabe, eu espero que você, que eu tenha te ajudado, nesse tempo, o canal aqui, já tá completando, três anos, e eu espero que eu possa, te ajudar ainda mais, muito obrigado, por você tá aqui, tchau!